E aí galera, omegueira Um dia Tá chuviscando aqui ó, na minha cidade Vou fazer uma atualização Aí do ômega Canguru É, pra ver como é que tá ficando né Fiz algumas coisinhas nele aí Então vamos lá É, coloquei a tampa Da gasolina, lembra? Tava faltando Pintei na cor do carro, coloquei ela Coloquei Isofilme G5 Titânio nele Como vocês podem ver Pulei os faróis dele Não lembro se eu falei isso no outro vídeo Pulei os faróis e coloquei Xenon 10k Aí o carro vai tomando forma né Aí O que mais galera Ah é, o escape né Olha isso Olha o escape dele O ronco ficou um animal Ficou muito louco Muito próximo aí do Camaro Motor V6 né O V6 ele ronca bem parecido com o V8 Motor em V tem outro ronco né Do que o em linha Beleza É, próximo vídeo Vamos ver se eu faço mais uns dois vídeos aí É, andando com ele né Dando umas esticadas aí Dando uma aceleradinha nele E depois fazer um vídeo só do escape Pra ver como é que ficou o ronco Mas a princípio é essa atualização aqui tá Assim que eu tiver um tempo Eu faço os outros vídeos e posto aí Mas por enquanto É isso aí Beleza Valeu Abraço a todos aí Abraço a todos aí